Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Evelyn, a Cenourinha e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça e no vídeo de hoje é o nosso quadro Testando Produtos pela Primeira Vez. Vocês sabem que eu sou influenciadora e eu ganho muita coisa de maquiagem porque a minha área é maquiagem e eu decidi começar esse quadro pra gente saber se realmente vale a pena o produto ou não. Então vamos aproveitar, né amiga, fazer dos limões as limonadas? Olha que chique ela! Então bora! Lembrando, se você gostou desse vídeo, já deixa o like pra ajudar a sua blogueira favorita. Já deixou o like? Deixa esse like aí, hein? Olha que eu vou atrás de você! Vamos começar com esse serum da Face Beautiful, que é um serum de colágeno, né? É um negócio de hidrata, repõe fibras, firmeza de pele, blá 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 blá. Enfim, vamos testar agora, bichinha! Vamos ver. Eu gosto de usar muito serum quando eu tô com a pele bem oleosa, sabe? Mas a minha pele hoje, ela tá seca. Então o que eu vou fazer? A gente vai passar esse serum e eu vou vir com uma outra coisa. Mas calma aí, vamos ver. Vamos ver se ele vai hidratar mesmo? Nossa, que ele é cheirosinho. Ele é, hein? Ó! Cheirinho de... Ai, de quem tomou banho? Olha, eu gostei, porque esse serum é geralmente bem levinho, né? E esse aqui, ele deixa uma textura bem boa, assim, no rosto. Ele fica sequinho. Curti. Aí, como eu falei pra vocês, a minha pele tá muito seca. E pra base não ficar com aquele acabamento feio, a gente vai vir com óleo de rosa mosqueta. Também, ó, da Face Beautiful. Inclusive, óleo de rosa mosqueta, dizem, dizem que é muito bom pra aclarar a mancha, tá? Deixa eu só ver aqui se ele realmente é, né? Ah, não sei. Dizem que o óleo de verdade, ele é... Ai, eu acho que não é o de óleo de verdade. Ai, eu achei que era um olhinho. Mas veio o olhinho, né? Esse aqui é um serum de rosa mosqueta. Ai, vou passar também. Não tô fazendo nada. Não, o cheirinho desse já não é tão bom. Nossa, esse aqui tem cheiro de alguma coisa estragada. Mas o óleo de rosa mosqueta é fedorento mesmo, não vou mentir, não. Ai, não gostei. Eu acho que não é um produto que eu usaria, esse daqui de rosa mosqueta. É o mesmo jeitinho do outro que eu passei, só que o outro, ele é cheirosinho. Eu tenho problema com o negócio do cheiro, entendeu? Eu tenho. A pele ficou super sequinha, super sequinha, tá, gente? Muito sequinha, gostei bastante. Eu que tenho a pele oleosa, agradeço. Hoje ela tá um pouco seca por conta do excesso de ácido que eu usei, né? E tava frio e tal. Mas eu achei que hidratou super, tá? Por incrível que pareça, achei legal. Gostei. Agora a gente vai vir pra chiqueza, né, menina? Eu ganhei essa base aqui da Milani. Milani, isso mesmo, né? Gente, isso aqui, caríssimo, tá? Dá até dó de usar hoje. Eu vou ficar... Não tem pouco essa maquiagem. Vamos aplicar então. Ó, ela tá novinha. Vai ser até difícil pra sair. Olha uma blase... Ai, gosto. Já gostei dela. Eu tô nessa vibe de base mais fluida. Tem cheirinho de base de tratamento, sabe? Nô! Que cobertura, meu Deus! Nô se rende? Eita! Olha isso! Rende demais, socorro! Nossa, essa aqui eu gostei. Acho que a única coisa que eu não gostei nela é que ela tá pinicando o meu rosto. Mas por quê? A minha pele tá muito sensível pelo excesso de ácido que eu tô usando. Então, alguma coisa na composição dela, talvez quem tem a pele aí um pouco... É... Sensível vai sentir, hein? Mas eu não posso falar muito não, tá, gente? Mas depois eu vou testar ela com a pele mais de boas e aí eu falo pra vocês o que que eu senti, tá? Mas de primeira impressão eu tenho o quê? É uma base que tem uma cobertura nó surreal. Olha isso aqui! Impecável e rende super bem, tá? Olha a cobertura dessa base, gente! Amei! Porque ao mesmo tempo que ela tem um pigmento, nossa, gigante, ela também cobre muito bem e não deixa aquele acabamento rebocão, sabe? Deixa uma coisa mais leve. Ai, ai, por que, cara? Ah, ah! A gente que não tem coragem de comprar essas coisas não pode testar, entendeu? Se você testa um treino assim que é bom demais e é um pouco mais caro, se você gostar muito, você vai querer comprar de novo. Esse é o erro, entendeu? Acreditar que você vai testar e não vai gostar e depois não vai pensar em comprar. Esse é o nosso erro. Começa por aí. Eu vou fazer uma... Ah! Nossa, que estranho! Agora que eu percebi. Ela tem... Olha, quando ela sai... Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês que eu achei estranho agora. Ó, quando ela sai, ela sai tipo misturada com alguma coisa. Será que é porque eu tinha que mover ela, mexer? Olha que estranho, parece que ela tá misturada com óleo, água. Que loucura! Eu acho que é porque eu não mexi. Porque ela é muito fluida? Eu vou fazer um teste aqui, pera aí. Não, não é não. Ela sai assim, ó. Como se ela tivesse alguma coisa, tipo... Olha aí, tá vendo? Que textura estranha. Tipo um óleo. Que estranho! Mas vamos lá. Vou fazer uma segunda aplicação aqui, ó. Pra ver se ela consegue construir camadas, tá? Tem base que não aceita. Mas vamos ver se ela vai aceitar. Aceitou, hein? Que bonita essa base! Gente, chocada. Chocada nessa base. Misericórdia, menino do céu. Não é uma base que fica mate, tá? Você sente que ela tá molhadinha ainda. Mas vamos ver na hora que secar. Agora eu vou vir com o contorno da Mariana Saad. Que é esse contorno aqui, ó. Gente, o que é isso? Eu já testei uma vez, tá? Não vou mentir pra vocês. E essa vai ser a segunda vez que a gente vai testar. E eu já tenho pontos positivos pra esse contorno, tá? Eu tô gostando muito de contorno assim, ó. Em stick, né? Em bastão. Porque é muito prático. Olha isso! Você aplica. E já vai esfumando. Você pode ir esfumando com o dedo também, ó. Ou você pode vir também com a esponjinha. Eu gostei muito desse contorno da Mariana Saad. Porque ele esfuma super bem. E ele tem um contorno, ó, frio. Não é muito terroso. Gostei demais, tá? Isso aqui... A primeira vez que eu usei, eu fiquei apaixonada. Vamos ver ao longo dos usos, né? Como é que eu vou achar. Mas até então, a primeira impressão ficou muito positiva. Bora vir agora testar esse corretivo aqui da Vizela. Eu já abri ele, tá, gente? Vamos testar agora esse corretivo da Vizela. Que é o corretivo vegano. Alta cobertura. E eu já passei ele desse lado. E realmente o bichinho tem bastante pigmento, tá? Mas vamos ver se vai ficar bonito o acabamento. Porque eu tenho problema aqui com o corretivo. De ele ficar, assim, muito feio, né? Eu tenho muita linha de expressão. E aí, quando é muito pesado, eu não gosto muito. Eu gostava muito do da Tracta. Usei durante muito tempo. E aí, quando eu vi que ele tava me envelhecendo demais, né? Depois da maquiagem, eu parei de usar. É... Então, assim, eu não gosto de corretivo tão pigmentado aqui. Não pigmentado, mas que seja muito pesado, sabe? Aquele corretivo que parece um reboco mesmo. Eu não gosto, porque essa área fica bem marcada depois. Aí fica feia. Mas, assim, ó. Aparentemente, esse daqui é um corretivo. Aparentemente, esse aqui é um corretivo que tem bastante pigmento, ó. Mas, ao mesmo tempo, ele é bem levinho. Mas vamos ver na hora de selar. Que acho que selar é o problema. Tô espalhando aqui, ó. Tem bastante pigmento, ó. Já deu uma boa clareada no meu rosto. Eu amo, né? Nossa, eu gostei demais. Vamos agora selar esse rosto com pó da Mari Maria. Ai, eu tava esperando tanto por esse momento. A minha cor é a Cupcake. Bom, não sei, né? Porque eu ganhei. E vai ter que ser a minha cor, né? Vai ter que ser. Vai ter que servir. Eu tô achando ele bem amarelo. Não sei se eu vou me arrepender dessa escolha. Talvez é uma boa passar uma outra cor mais clarinha aqui, né? Ou passo ele e vou na fé? E eu acho que eu vou usar ele mesmo. Amei que eu já tava pensando. Gente, com qual esponjinha eu vou usar? Ele vem com uma esponjinha. Mari! Adorei! Ai, gente. Vou passar esse aqui mesmo. Depois eu me arrependo, né? Ai, é do futuro que lute depois. Vamos, então, passar o pó da Mari Maria. Eu amei. Amei o quê? Que ele veio, gente. Que com isso aqui, ó. Tá vendo? Essa pontinha. Porque geralmente os pós não vêm com essa pontinha. Eu tenho que ficar fazendo assim, ó. Arrancando a força do ódio. E esse não. Ele veio com uma pontinha. O problema é que na hora que eu puxei, ó. Abriu. Mas isso não é um problema tão sério. Eu vou só segurar direito aqui e puxar, ó. Eu achei... Mari! Genial isso aqui, tá? Inclusive, o pessoal que faz pó deveria colocar isso aqui. Porque a gente sofre demais pra tirar o pó. Você sofre também? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Já comecei aplicando aqui e, ó. Eu já achei ele super amarelo. Eu acho que a cor, né? Que me deram... Que tá muito pra amarelo pro meu tom. Só que como essa base, ela tá bem clara, eu acho que vai dar até uma uniformizada. Não sei também. Tô... Tô acreditando. Tô acreditando no meu... No meu... Na minha sorte, na verdade. No meio do meu olho, a gente vai passar essa sombra da Dapop. Que é uma... Gente, é uma sombra pigmento. Olha que loucura. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei doida. Inclusive, eu comprei e depois eu ganhei mais uma da Dapop. E eu fiquei muito feliz porque me interessou demais esse produto. E aí eu ganhei duas. Eu ganhei uma e comprei outra. Olha que lindeza que ele é, gente. Eu não sei o que é porque ele é muito diferente. Parece grosso, mas ao mesmo tempo fino. É uma loucura. Eu comprei um desse daqui e depois eu ganhei um da Dapop. Então eu fiquei muito feliz, né? Mas eu ainda nem testei. A gente vai testar junto agora. Ai, meu Deus. Tô animada. Que isso, Brasil! Gente, ele tem uma textura molhada. Molhada. E não é pouco, não. Porque... Olha isso. Meu Deus. Espera. Um, dois, três e... Da Dapop, mulher! Que isso! Gente, amei. E eu peguei todas as coisas. Obrigada, obrigada, senhor. Sério, eu tenho um olho muito bom pra produto, hein? Tem uns produtos que eu acerto demais. Olha aqui. Comecei a espalhar a pó e aí já veio o trem feio, né, menina? Gente, aqui deu muito ruim na minha pele, ó. Onde eu não deixei selado, né? Ficou horrível. Ai, meu Deus do céu. Eu devia ter selado. Toda a pele, né? Aqui tá horrível, ó. Não sei se dá pra ver. Olha aqui. Olha isso aqui. Não. Não. Não deu muito bom, não. Mas eu acho que não é culpa da base, tá? É porque minha pele tá muito seca mesmo. E esse pó, realmente, da Mari, não deu certo pra mim. Ele é muito amarelo. Pessoalmente, gente, eu tô amarelíssima. Não é pouco amarelo. Amarelíssima. Amarelona, tá? Aí eu vou passar um pó pra dar uma quebrada nisso aqui, né? Que tá muito amarelo. Ó, translúcido mesmo. Bem branquinho. Ele já tá dando uma equilibrada aqui. Acho que deu bom. O que é esse blush, gente? Acabei passando sem vocês. Você vai misturando ele aqui. E aí você passa assim, ó. Eu achei tão lindo! Meu Deus! Gente, ele dá... Assim, ele não tem cor, tá? Não vai esperando o pigmento dele. Ele é como se fosse um realce, sabe? Tipo, que dá um glow ao mesmo tempo. Nossa, achei tudo. Achei lindo! Mas é uma coisa que não tem tanto pigmento, né? Ó, você pode fazer assim, ó. Que não sai, ó. Tá vendo? Sai pouquinha coisa. Ele só dá uma realçada. Talvez numa pele negra, esse daqui não rola, tá? Eu não sei se tem várias cores. Ah, deve ter várias cores, né? Mas esse daqui numa pele mais retinta, uma pele mais morena, talvez não apareça tanto. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Vamos ver se ele vai ficar mais pigmentado. Ó, parece que eu tirei um pouquinho. Ele ficou... Ele... Ah, ele ficou mais pigmentado, ó. É porque ele tá bem prensado, tá vendo? Mas mesmo assim, ele só dá um... Gente, eu achei tão lindo! Por incrível que pareça, eu dei uma esfregada aqui. Aí ele soltou mais pigmento, ó. Daí ele ficou mais laranjadinha. Pra vídeo é melhor, tá? Pra vídeo tem que ser um chinelão. Mas pra vida mesmo, pra vida real, não precisa desse exagero, tá? Só aquela passadinha que eu dei já era o suficiente e ficou muito bonito. Parece um chinelão, né? Mas pra vídeo tem que ser assim, porque senão não aparece por conta da luz, né? Mas sério, gente, eu gostei muito desse blush. Ah! Hoje vamos testar esse iluminador da Bruna Tavares. Ele é um duo. A cor é Glam Gold. Vamos ver, menina. Estou com uma expectativa tão grande, porque ele é um dourado misturado com rosa. Não sei o que esperar, na verdade, né? Confesso que como eu já passei ali o outro, né? Talvez não dê tanta diferença. Deixa eu aplicar bastante aqui. Ele não tá apare... Não tá aparecendo, não tô vendo diferença. Ué! Não tá... Não tá indo. Nossa, ele é bem sutil, é isso? Nossa, ele é muito sutil. Muito sutil, ó. Quase não dá pra ver. Ué! É o pincel. Olha! No dedo até que ele pigmenta, tá vendo? No rosto com o pincel não foi, não. Deixa eu ver. Ah, gente, ele é muito sutil. É bonito, mas você tem que passar bastante pra... Pra pigmentar. Ó, tá vendo? Tem que ser com o dedo, hein? Ah, com o dedo. Tem que ser com o dedo. Nossa, que diferente. Eu achei... Ó! Com o dedo forte. Ó! Que lindo! Mas tem que ser com o dedo. Ó, tá vendo? Olha que diferença. Aqui, ele... É porque já tem um fundinho aqui, né? Mas olha. Ó! Muito bonito, gente. Mas tem que ser com o dedo. Com o pincel não rola, tá? É. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele pega... Aí, quando você vai aplicar, não sai. Tá vendo? Não sai. Sai um nada. Nadinha, nadinha. Aí, quando você vem com o dedo, ele já pigmenta um pouco mais. Ó, tá vendo? Com o dedo vai. Com o pincel não rola. É um produto que você não pode usar o pincel. Eu não sabia, não. Bom, pra finalizar essa maquiagem, eu vou passar esse batom. Um aqui da... Pra finalizar essa maquiagem, eu vou usar esses batons aqui da Face Beautiful. Esse aqui é um marronzinho. A cor dele é chocolate. E o outro é um vermelhinho, que é a cor cereja, tá? Então, em toda a boca eu vou passar o chocolate e no meio da boca eu vou passar o cereja. Gostei muito do batom, gente. Ele é super levinho, sabe? Até pra aplicar você vê que ele é, tipo, bem levinho, mas ele já secou. Ó, ó. Já secou. Seca super. Agora eu vou finalizar com gloss de volume também, ó, da Face Beauty. Vou agora testar então. Tem um cheirinho de refrescante, menta. Deixa eu passar aqui. Ele tem uma textura tipo gloss. Eu confesso que eu não gosto muito, sabe? Que fica... Até que ele não é preguento. Não, não é tão preguento não. Mas eu não gosto. Eu prefiro lip ói, tá? Eu tô um tempinho com gloss e ele dá uma impressão como se fosse uma irritação na boca. Mas não arde, sabe? Não é aquele ar de, meu Deus, vou morrer. Não. É super tranquilo. Achei bem de boas. Agora eu vou colocar os cílios, soltar o cabelo e eu já volto pra dar o meu close. Então aguenta coração. Bom, vocês podem ver que a produção ficou impecável, né? Gente, eu jurava que não ia ficar tão bonito por conta daquele problema que eu tive. Com o hidratante. Eu já sabia que a minha pele tava muito seca, mas eu decidi arriscar. E realmente ao longo ali da base, quando ela secou, ela começou a abrir, fica muito feia. Principalmente nas partes que eu estava mais ressecada. Que é aqui onde tem espinha, onde eu passei a pomada, aqui no nariz. Enfim, ficou muito feio. Mas depois que eu selei com outro pó, né? Da minha cor, aí ficou mais bonito. Assim, de todos os produtos, eu só tenho três ressalvas. Primeiro, o hidratante, né? O hidratante pra uma pele mais seca, talvez não daria tão certo. Porque ele é bem sequinho. Outra coisa, o iluminador da Bruna Tavares. Eu achei meio estranho ele não pigmentar com o pincel, só com o dedo. E pra finalizar, o pó da Mari Maria, que não é o meu tom, né? Ficou muito amarelo e ficou com o acabamento muito feio. Mas isso pode ser que seja por conta de não ser o meu tom. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu puder, eu vou dar uma comprada pra gente poder testar mais certinho, tá? Mas foi esse meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais. Já tem alguns produtinhos aqui que é o meu xodó. Amiga, ganhou meu coração, tá? Depois eu mostro pra vocês numa resenha, tá? E aí, qual produto que você gostou mais? Qual produto que você não gostou tanto? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, gente. Beijinho, beijinho. É nóis!